Inscreva-se no canal Eugênia Silva! Pedro casou com a Nádia por interesse, depois descobriu que ele era mutilado, ela se apaixonou pelo Victor, tiveram uma filha linda chamada Vitória, então gente, eu acho que o Victor tem todos os motivos pra odiar o Pedro Medina, não é verdade? Quem concorda comigo? Por toda a maldade que o Pedro Medina já fez pra eles. Então, vamos direto ao ponto. O Pedro Medina está planejando mais uma de suas maldades, eis que chega uma pessoa e aponta uma arma para ele. Essa pessoa é nada mais, nada menos, gente, de que o próprio Victor. Pedro Medina fala pra ele que ele não podia ter ido lá, e ele responde que ninguém o viu, que ninguém o seguiu. O Victor foi lá, gente, pra cobrar do Pedro Medina, pra deixar eles em paz. Diz que ele já sabe o que ele pretende e que ele não pode tirar a Vitória dele. Então, gente, nessa hora, o Pedro Medina fala o seguinte... Sério, gente, é de ficar de todas as cores ou não é? Isso mesmo, o Victor salvou o Pedro Medina no dia que o escorpião atirou nele. Vejam só o que aconteceu neste dia. Então, pessoal, foi isso. É de ficar de boca aberta ou não é? Foi o Victor que salvou o Pedro Medina, e isso acho que ninguém poderia imaginar. Então foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal, contem com o seu like, um super beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.